Isso, seu Ferreira, eu quero saber com que tipo, absurdo, como se eu fosse um ladrão ali. Tá, amigo, o que é que eu não paguei aí? Me diga. Me diga o que é que eu não paguei aqui, amigo. Me diga o que é que eu não paguei nessa porta ali aqui, amigo. Me diga o que é que eu não paguei. Rapaz, eu não sou moleque, rapaz. Me diga, procure o que é que eu tô roubando do Formosa, do seu Zé da Dona Maria, que são como um pai pra mim. Me diga o que é que eu roubei. Vamos lá, me diga. Procure, bote alguma coisa aí no meio. Fui tirado, fui tirado lá do meio das pessoas como ladrão. Fui visto dessa forma. Pegado pelo braço. O que é que eu, Ferreira, o que é que eu tô devendo aqui, Ferreira? O rapaz me pegou pelo braço como se fosse um ladrão. Eu sou um professor, um professor, rapaz. Que vergonha, rapaz. Agora chame ele lá pra saber o que é que eu roubei. O que é que eu roubei? O que é que eu tirei? Bora lá, o que é que eu roubei? O que é que eu roubei? Me diga. O que é que eu roubei, amigo? Você pegou no meu braço como se eu fosse um bandido. Eu posso ter sido seu professor, rapaz. O que é que eu roubei? O procedimento não é esse dentro de uma loja, rapaz. Me pegar no braço de alguém, tocar na pessoa. O procedimento é pedir que a pessoa... Senhor, tem alguma coisa aqui que não tá batendo? Pô, gente, você pode me acompanhar, por favor? Não, o senhor pegou no meu braço como se eu fosse um bandido. E não pôs de me agredir, rapaz. O que é isso? Eu tô tão dedicado, rapaz. Meu amigo, não tem... Tá faltando nada. Eu jamais roubaria seu Zé e Dona Maria, até porque eu os conheço, rapaz. E muito bem. Eles me ajudaram no passado, rapaz. Me diga.